Guatemala prende jornalista que publicou denúncia contra, denúncia sobre o presidente Cidade da Guatemala, Guatemala, Folha Press A polícia da Guatemala prendeu o jornalista José Rubem Zamora, presidente do jornal Erro Periódico que denunciou supostos atos de corrupção envolvendo o presidente Alejandro Diamantei e a procuradora-geral do país Consuelo Porras Zamora foi detido na sexta-feira, dia 29, em sua residência no sul da cidade da Guatemala do âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro A sede do jornal também foi invadida em uma operação que o veículo atribui a uma retaliação por suas publicações Segundo Rafael Corruxiche, chefe da Promotoria Especial contra Impunidades FECI do Ministério Público, a prisão de Zamora não tem nada a ver com a sua condição de jornalista mas sim por um possível ato de lavagem de dinheiro em sua condição de empresário Corruxiche foi adicionado recentemente pelos Estados Unidos à lista Angel de corruptos e antidemocráticos Segundo os Estados Unidos, o funcionário liderou investigações com acusações espúrias contra ex-promotores anti-máfia O erro periódico é reconhecido internacionalmente por seu trabalho investigativo O ombudsman da publicação, Jordan Rodas, lamentou a prisão de Zamora E lembrou que o jornalista possui medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos CIDH Estamos em um momento muito difícil, não gostaria de pensar que estamos nos tornando da Nicarágua 2.0 Disse Rodas Repetindo-se às prisões e condenações de jornalistas críticos ao ditador Nicaraguense Daniel Ortega nos últimos anos Jornalistas guatemaltecos protestaram contra a prisão de Zamora Não se cala a verdade calando jornalistas Gritaram no sábado funcionários do EUR periódico E de outros meios de comunicação em frente aos tribunais do centro da capital Para onde Zamora foi levado por volta das meia-noite Ou zero horas Na edição de sábado, o EUR periódico culpa o presidente do país pela prisão de Zamora Que iniciou uma greve de fome em protesto por sua detenção Pedro Vaca, relatório especial para a liberdade de expressão As CIDH Tuitou que acompanha a prisão e as buscas que policiais e promotores realizaram no jornal Façam apenas autoridades para que zerem preocupamento dos direitos e garantias judiciais Em junho, a CIDH Inclui a Guatemala em uma lista de países onde observa graves violações de direitos humanos Acusação que Diamantei rejeita O Ministério Público, sob a liderança do Consuelo Porras Foi questionado por apreender e processar vários juízes e promotores antimáfia Embora a entidade assegure que todos eles descumpriram funções Deixem-fechos A CIDADE NO BRASIL